Música Mas é o maior festival em linha reta e espiral da América Latina, como tudo em Pernambuco E essa galera que vai tocar aqui é um grande privilégio de que ser no festival como esse Um grande encontro do reggae russo Marcelo Santana, Valdir Afonjá e Íbano, três mestres, três reis do reggae, no encontro do reggae russo Música Logo cedo pé na estrada Pra não ter porém Pra não ter noite passada Pra não ter ninguém atrás Mais, mais ninguém Vou pra quem Vai viver noutra cidade No norte da saudade Eu quero ver meu bem Meu bem Meu bem Vai viver outra cidade No norte da saudade Eu quero ver meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Bem hoje Logo cedo Pé na estrada Pra não ter Porém Pra não ter Noite passada Pra não ter ver ninguém atrás, mas ninguém, vou pra quem, vai me ver noutra cidade, no norte da saudade eu quero ver, meu bem, meu bem, meu bem, vai viver noutra cidade, no norte da saudade eu quero ver, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, oi, 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 o Vai me ver noutra cidade No norte da Salaquia Eu, 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 eu Vai me ver noutra cidade No norte da Salaquia Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Eu, 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 eu Eu, 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 eu Boa noite! É uma satisfação imensa Para nós, do encontro Reg Roots Pernambuco Estamos aqui com nossos irmãos Todos vocês E nossos irmãos de caminhada Há 30 anos Marrono, sax A gente lá na favela do Caranguejo Fazendo música E hoje estamos fazendo música aqui 30 anos depois Massa! Que energia massa! Valeu! Vem comigo! Eu não sei cantar o canto certo Que me diz ser correto Somente pra te agradar, não Eu sou um nó na tua linha Sou aquele que caminha Porque não pode voar Não, não me queira diplomata Pois sou eu quem desacata O vento e a tempestade Eu sou a lama da maré O bloco do vai quem quer Pelas ruas da cidade Na pauta sou o cemitor Pra uns ruim, pra outros bom Durmei, sou a metade Mas não sei cantar teu canto Edirinho e bem vestido Que entra no céu sem bater Eu não sei cantar o canto certo Que me diz ser correto Somente pra te agradar, não Eu sou um nó na tua linha Sou aquele que caminha Porque não pode voar Não, não me queira diplomata Pois sou eu quem desacata O vento e a tempestade Eu sou a lama da maré O bloco do vai quem quer Pelas ruas da cidade Na pauta sou o cemitor Pra uns ruim, pra outros bom Durmei, sou a metade Mas não sei cantar teu canto Edirinho e bem vestido Que entra no céu sem bater E entra no céu sem bater Tá xinguele, tá xinguelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mandei caiar meu sobrado Mandei, mandei, mandei Eu mandei, eu mandei, mandei Pintar de amarelo Pintei, pintei, pintei Mas eu mandei caiar meu sobrado Mandei, mandei, mandei Mandei pintar de amarelo Pintei, pintei, pintei A sede fala Salve Xangô Caô, capier, cilé Jog Rastafari Somos todos de África Aprendi com a matamba, joga capoeira e viver candomblé Ser original, tocar berimbau e dançar a voxé Eu aprendi com a matamba, joga capoeira e viver candomblé Ser original, tocar berimbau e dançar a voxé Meu corpo não nasceu para a senzala Sou descendente do alafim, oió Xangô A liberdade é meu, axé de fala Diz Caô, cabecilé Caô, caô Caô, cabecilé Caô, teu cachancô Caô, cabecilé Caô, caô Caô, cabecilé Caô Aprendi com a matamba, joga capoeira e viver candomblé Ser original, tocar berimbau e dançar a voxé Eu aprendi com a matamba, joga capoeira e viver candomblé Ser original, tocar berimbau e dançar a voxé Meu corpo não nasceu para a senzala Sou descendente do alafim, oió Xangô A liberdade é meu, axé de fala Caô, cabecilé Caô Caô, caô Caô, cabecilé Caô Meu pai chancô Caô, cabecilé Caô 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 Diz Caô, cabecilé Caô A vergonha A vergonha E oi 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 Axé de fala Acheca, papaca Preta Eu estou aqui Eu estou aqui Você está lá Fazendo o que? Fazendo a caça Oh, minha preta Preta Eu estou aqui Eu estou aqui Você está lá Fazendo o que? Fazendo a caça Oh, oito Fazendo o que? Fazendo a caça Fazendo o que? Fazendo a caça Fazendo a caça Fazendo o quê? Fazendo a casada Uhul! Axé e Luz! Essa música foi feita em São Paulo No ano de 1983 Black Soul Contra a discriminação Contra a discriminação territorial Contra a discriminação racial Contra a discriminação Contra a profissão dos artistas, dos músicos Então Estamos fazendo Esse ato Pela nossa democracia, pela nossa liberdade E pela justiça No nosso país Vi que as pessoas pelas ruas de São Paulo me olhavam meio assim Oh, 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 yeah, yeah Me desconfiavam, não sabiam que eu só tava de passagem por ali Oh, 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 yeah, yeah Meia-noite, vaculejo na esquina E o caminho é só passar feliz Olharam, me tocaram, não me tocam Black Soul Black Soul Yeah, mara-mara-mara-mara-mara-oh, yeah Black Soul Yeah, mara-mara-mara-mara-oh, oh, 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 yeah Vi que as pessoas pelas ruas de São Paulo me olhavam meio assim Oh, 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 yeah, yeah Desconfiavam, não sabiam que eu só tava de passagem por ali Oh, 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 yeah, yeah Meia-noite, vaculejo na esquina Polícia dormindo Eu não vinha só passar feliz Olharam, me tocaram, não me tocam Black Soul Yeah, mara-mara-mara-oh, oh, oh, yeah Black Soul Sossego Ora, não me amore Com esse papo de emprego Não tá vendo, não tô nessa Porque eu quero Sossego Quero sossego Porque eu quero Eu quero Sossego Porque eu quero Sossego Eu sou apenas um cidadão Brasileiro, nordestino Paraíba, recifense Como vocês queiram me chamar Preto na cor Músico por opção Para muitos Agradecimentos Juntos A Músico por Música Um ser de lá do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga, do roçado Eu, eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá e certo por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem correr Eu, eu quase não falo Eu quase não sei de nada Tô como um rei desgarrada Nessa bunda Eu, eu quase não sei de nada 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 Vamos ter música Vamos ter música Eu, eu quase não sei de nada 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 Vamos ter música 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 Vim da África Sequestrado, escravizado Já na minha consciência Sou leão, fogo, rastafari Ouça o rufa dos tambores Assalda, a libertação Pelorinho jamais o assou Zumbi, herói dos palmares Marcos, cavilidade, libertador Cangazuma, mestre guerreiro Nos libertou E a senzala ficou vazia E o negro hoje é a expressão cultural Antiga civilização Bem antes de salvagem bárbaro Mamáfrica, africarei Mamáfrica, africarei Salve Marielle Amáfrica, africarei Resistência ao povo negro Dragão 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 Viva Viva a vida Marielle 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 foi uma figura que lutou Pela vida de muitos negros De muitos pobres De muitos Que vivem na margem da sociedade Já há muito tempo E que Nesse momento agora A gente tem uma realidade muito cruel E muito perigosa E muito realista também Diante dessa violência de um governo fascista Então Isso aqui é uma resistência a tudo isso Vive em todos nós Salve o povo preto A gente precisa resistir A gente precisa mostrar Que não somos isso que eles pensam Na verdade a gente nem precisa mostrar A gente tem que criar o nosso espaço A gente precisa resistir E precisa ser o que nós somos Aonde estivermos Em qualquer situação Ser o que nós somos Mostrar a nossa verdade Isso é que é preciso Marielle fazia isso E lutava pra que o povo também tivesse essa liberdade De ser O que é em qualquer lugar Então viva é isso Estamos aí Estamos na luta Vamos continuar Vamos continuar com o reggae O reggae também faz parte desse movimento de resistência Não tenha dúvida disso Estamos juntos Estamos juntos Isso aí Fora Bolsonaro Vai chegar a hora dele 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 Vamos se preparar Vamos se preparar Vamos se organizar Vamos fazer Vamos realizar também Vamos realizar também Atitude Nosso dia a dia Todo instante Resistindo Ok? Vou fazer uma música agora em homenagem A comunidade do Alto Zé do Pinho A todas as bandas do Alto Zé do Pinho Devotos que esteve aqui nesse palco Meu salve Meu salve Meu axé Embura E toda a periferia de Recife Vamos generalizar logo pra todo mundo Mas é isso aí Tanta ladeira Uh! 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 Salve, devotos! Salve, faces do subúrbio! Salve, matá-la na mão! Salve, toda a comunidade do Zé do Pinho! São agotos do alto de Zé do Pinho São faces do subúrbio sem armas na mão Enanita, papaiado, dois meninos É o peste do traquinho, vai matar lá na mão Sou do terceiro mundo, mas sou do primeiro som Danço rock, danço reggae, jogo futebol Os maletas viajam de avião O ataque suicida vem da Feganistão Eles vão no dicionário, mas misturam as letras M-M-B-U-R-Z-O Comunidade e atenção, alto-falante vai falar Quarta-feira rola o reggae só pra contrariar É tanta ladeira Quero ouvir vocês cantando, como é que é? É tanta ladeira É tanta ladeira É tanta ladeira É tanta ladeira Reggae Canta comigo Canta comigo São devotos do alto de Zé do Pinho Enanita, papaiado, Deus menino Eu sou do terceiro mundo, mas sou do primeiro som Danço rock, danço reggae, jogo futebol Os maletas viajam de avião O ataque suicida vem da Feganistão Eles vão no dicionário, mas misturam as letras M-M-B-U-R-Z-O Comunidade e atenção, alto-falante vai falar Quarta-feira, terça-feira Rola o reggae só pra contrariar É tanta ladeira 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 Reggae, roots Salve toda a periferia de Recife Salve, garanhuns Reggae, roots Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi É tanta ladeira 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 É doce, doce É doce Mas não é mole não Rapadura é doce É doce Mas não é mole não Rapadura é doce Doce Mas não é mole não Rapadura é doce Doce Mas não é mole não Deixa ceder Deixa ceder Deixa ceder A marihuana Deixa ceder A marihuana Deixa ceder A marihuana 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 O povo acorda, tá de fusão do centro De meio-dia come feijão com guento Fica ligado, se liga no recado O teu patrão quer ver o teu resultado Vou afinar o meu tambor pra fazer um bem bolado Quem dorme e descansa é senador e dá cuidado Trabalhador só tem domingo e feriado Trabalho o mês inteiro pra ganhar aquele trocado Oi, 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 é doce, doce, doce É doce, mas não é mole, não A padura é doce, doce, doce Doce, mas não é mole, não Acorda pouco, doce, doce, doce De meio-dia, doce, mas não é mole, não A padura é doce, doce, doce A doce, mas não é mole, não Então, deixa acender Você, deixa acender A mariuana Deixa acender A mariuana Deixa acender A mariuana É doce, doce, doce Doce, mas não é mole, não A padura é doce, doce, doce Doce, mas não é mole, não De meio-dia Doce, doce, doce Doce, mas não é mole, não Acorda pouco, doce, doce, doce É doce, mas não é mole, não É doce, mas não é mole, não É doce, mas não é mole, não Doce, doce Doce, mas não é mole, não A padura é doce, doce, doce É doce, mas não é mole, não Obrigado 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 Vocês sabem que É um prazer e é um momento muito gratificante De estar reunindo Pessoas que fizeram parte E que ainda estão aqui fazendo também Criando ainda Fazendo que o reggae esteja aqui presente Saulo Douglas Eu quero convidar pra fazer uma participação também Nessa noite Porque é um compositor Do primeiro reggae gravado por uma banda No Brasil A banda chamada Caretas E a música é Vento Norte Por favor no palco com a gente aqui Nosso amigo, irmão Saulo Douglas Boa noite, garanhuns É uma honra pra mim estar aqui Obrigado, Wagner Obrigado, garanhuns E o vento chegou soprando forte O vento sacode e levanta a poeira Espalha o lixo e regressa ao mar Começa a banho Começa a banhar a sujeira da terra Pissando fogo pra tudo queimar Batendo com força, castigando o sujo Sujando a quem quer ser limpo demais Comprando na orelha de quem sabe menos Entorrando ao frente a quem sabe mais Você! Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor O cheiro bendito Ensina a viver Nessa terra Carente de paz e amor Castiga, burrice e açudei do mundo Trazendo do Norte O cheiro de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se adica o som que eu me faz Chegando com a força do povo nortista Que aprende criança a sofrer e lutar Barrendo com força, sujeira, preguiça O vento do Norte chegou pra ensinar Vamos! Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor O cheiro bendito Ensina a viver Nessa terra Carente de paz e amor E quando quiser ele logo derruba Os altos coqueiros que tem que cair em Brasília Fazendo a limpeza de dentro de casa Soltando o patólogo que tem que sair Sai, Bolsonaro Tá sendo o canto nativo da terra E contando a todos o que já sofreu Com um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Quero ouvir o povo! Vento Norte Professor Vento Norte Vento Norte Tradutor Justiceiro bendito Ensina a viver Nessa terra Nessa terra carente de paz e amor Vento Norte Professor Vento Norte Tradutor Justiceiro bendito Ensina a viver Vento Norte Professor Professor Vento Norte Vento Norte Vento Norte Vento Norte Vento Norte Aí foi quando tudo começou Reggae Roots Tchau Lopes Rastafari Rastafari! Diga sim! 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 Rastafari! Eu amo! Eu amo! Salvo Douglas, a história do reggae de Pernambuco. Prazer enorme, irmão. Estamos juntos. Uma honra pra mim participar desse festival. Eu amo! 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 Tira, ai, que Yahama, Yahama, que Aquei tô, o ganda, yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não perde a pose É Revolution Revolution Band Rebeldia Rebeldia Band É Revolution Revolution Band Rebeldia Rebeldia Band Revolution Voltados estão sendo feitos pela internet Vimeio O homem morre de fome Mas vai à lua A NASA queimando dólares E eu com fome Porra! Eu acho que eu vou queimar um Pra empatar Sineir Lalalalalalalalala Sineir 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 Calma, a guerrilheira perfumada, meu melodrama A guerrilheira perfumada, me metralhou A guerrilheira perfumada, me se coquei-me A guerrilheira perfumada, nunca tem fome A guerrilheira perfumada, é egoísta A guerrilheira perfumada, ah, ela é branca Eu acho que eu não vou procurar, vou mais não Se de lei não já love positivos, eu me protejo, pai Mas não adianta, todo lugar que eu olho tem se de lei Agora mesmo quando a van ia passando ali Eu vi logo os quatro na esquina, fazendo o movimento, fazendo o adianto Eu quero fugir, mas tem todo canto, maluco Afogado, boa viagem, baranguape, bom sucesso Meu Deus do céu, todo lugar, meu Deus Não é a Candeias, a Caranhuns Não tem jeito Não é a Candeias, a Caranhuns Música Público massa vocês Ivano John Rastafari Só um minuto Valdir Também queremos registrar a presença do cara que deu muita força pro reggae Aqui em Pernambuco, Energia Ele tá por aí, ele tinha África Produções que era especialista em reggae Então, máximo respeito, valeu Energia, a presença Já é, we're up, stand up Stand up, stand up Stand up for your life Stand up, stand up Don't give up the fight Stand up, stand up Stand up for your life Stand up, stand up Don't give up the fight Preacher men, don't tell me Everything is under the earth I know you don't know What the life is in the world It's all that crap the earth is told All that story has never been told Now you see the light Stand up for your life Get up, stand up Stand up for your life Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your life Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your life Yeah Get up, stand up Don't give up the fight Did you hear? Get up, stand up Stand up, stand up Stand up for your life Come on and give it up Stand up, stand up Don't give it up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your life Get up, stand up Todo que virá Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your life Get up, stand up Vem junto Todo que virá Do not give up the fight Vai, vai, vai. Porque eu quero falar um pouco da nossa irmandade, que esse show só foi possível pela presença dos nossos amigos brothers, Marrom, Saxo, junto aí desde os 13 anos fazendo música com a gente, Marrom. Trombone, Incídio, Yeba. E esse batera, esse batera aqui, esse menino. E esse menino aqui. Na batera aqui, uma figura massa de Olinda das Olindas, está aí conversando com a gente, dando essa força e energia. Duca! Vai, Duca! Da favela para o mundo! Ainda não fuma não, que é menor de idade. Aqui é Bruno, a alma do reggae aí no teclado. Bruno, vai aí Bruno, faz aí. Guitarra! André L. Vai, André! Aqui no baixo, chega aí Jomeni. Jomeni Oliveira, artesão, luthier, arranjador e músico da pesada. Vai aí Jomeni. Esse é o Aston Family Barretta Vanda. Rastaman Vibration. Rastafara. Jomeni Oliveira, artesão, luthier, arranjador e músico da pesada. Jomeni Oliveira, artesão, luthier, arranjador e músico da paraíba. E gritava A, E, I, O, U, Y, Silone. Convidei a prima Sebastiana pra dançar no chachado na paraíba. Ela faz uma dançar no chachado na paraíba. E gritava A, E, I, O, U, Y, Silone. E gritava A, E, I, I, O, U, Y, Silone. E gritava A, E, I, I, O, U, Y, Silone. Amar, oh amaro Já que o pandeiro já tenta me corrigir Oh amaro, oh amaro Caralho está no indigno, meu bem Oh amaro, oh amaro É o reto, é o corpo que sai do bem Oh amaro na palma da mão Segura na palma da mão Segura na palma da mão Segura na palma da mão Oh amaro, oh amaro Mulher bonita, não É o reto, é o reto, é o reto, é o reto Farinha do mesmo dia Saulo Douglas Valeu Saulo Marcelo Santana Ivano Valdir Afonja Reggae Obrigado Wagner Rogê de Renault Milton Pereira Toda a produção do Sonho Rural Obrigado no pé do ouvido Obrigado a vocês que estiveram com vocês Dando essa energia Valdir A galera do Ibura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Lula, livre! Lula, livre! Reggae, resistência! Aqui gente, muito obrigado a vocês! Vocês provaram que somos nordestinos e brasileiros acima de tudo! Ok, ok, ok! Três, quatro, baixou! Obrigadinho! Um salve, garanhuns!